Clima esquenta. Em A Fazenda 16, Zé Lova promete partir para a baixaria contra Sacha. Em A Fazenda 16, os ânimos estão à flor da pele. Zé Lova, ex-jogador de futebol, ainda não aceitou o retorno de Sacha da Roça e está visivelmente irritado. Durante o trato dos animais, Zé desabafou sobre o desânimo com o jogo e prometeu uma postura mais agressiva. — Pode chover e derrubar tudo, que eu não me importo. Tô cansado desse lugar, declarou o peão em tom revoltado. A tensão aumentou quando Zé Lova ameaçou levar as discussões a um novo nível, envolvendo até mesmo os familiares de Sacha. — A hora que ele vier falar de mim, vou xingar a mãe dele agora. Aqui é assim, agora o negócio é baixaria, disse Zé, reforçando sua intenção de não se segurar mais. — Diz ele, outra participante concordou. — O público quer baixaria, não briguinha. Mesmo com Flora e Albert tentando acalmá-lo, Zé Lova foi firme. — Não vou segurar mais, vou xingar mãe, pai, quem for — concluiu, deixando claro que os próximos dias prometem ainda mais confusão no reality show da Record. — No X, antigo Twitter, os internautas reagiram à fala de Zé Lova. — E você? O que acha dessa treta? Deixe aí nos comentários. Se inscreve no canal. Deixe um like no vídeo. O sol é pra todos. Meu Deus do céu! Tchau!